Chama João Souza Briga de casal, é tão natural Quando se trata de eu e você Mas não vamos deixar cair na rotina Vamos esquentar o nosso clima Mete a gema, vai Venda no olho, vai Chicante talando Vai, 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 vai Tô ficando louco E você pedindo Ai amor, deixa eu ver um pouco Vem! Eu vou deixar você olhar Eu não ter pena da sua raba Só tá pivarada Eu vou deixar você olhar Eu não ter pena da sua raba Só tá pivarada Taca, taca, taca Taca, taca Essa parivarada Taca, taca, taca Taca, taca Essa parivarada Chama! Briga de casal, é tão natural Quando se trata de eu e você Mas não vamos deixar cair na rotina Vamos esquentar o nosso clima Vamos esquentar o nosso clima Mete a gema, vai Venda no olho, vai Chicote talando Vai, 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 vai Tô ficando louco Você pedindo Ai amor, deixa eu ver um pouco Vem! Eu vou deixar você olhar Eu não ter pena da sua raba Só tá pivarada Eu vou deixar você olhar Eu não ter pena da sua raba Só tá pivarada Taca, 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 taca Taca, taca Taca, taca É tapa, invarada Taca, taca, taca Taca, taca É tapa, invarada Eu vou deixar você olhar Eu não ter pena da sua raba Só tá pivarada Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca É tapa, invarada Taca, 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 tapa e varada Chama! Chama, chama, chama João Souza